No começo aqui, antes da gente entrar ao vivo, eu te pedi pra pensar em cinco coisas que ninguém sabe sobre o Lucas. Conseguiu pensar? Não. Ficou pra outro dia. Cara, cinco coisas. Vou tentar pensar agora aqui, porque se eu ficasse pensando ali, eu ia fritar meu cérebro e não ia conseguir. Mas é... Já mandou nude? Começa sempre com essa pergunta. Você já mandou nude? É. Pensa bem que a gente pode ter um ou outro que manda pra gente. Com certeza já. Com certeza já. Já mandei. Eu mando pra amigo, eu mando pra todo mundo. Ah, manda nude pra amigo. É, mando. Cara, entre amigos. Tu nunca me mandou um nude, Mari? Tô achando estranha essa mensagem. O maior número de nudes que eu mandei foi aquele nude que não existe qualquer conotação sexual, sabe? Entendi. Tipo, pra um amigo, assim, simplesmente, tipo... Lau. Entendi. O cara acorda, assim, com uma foto minha, tipo... Lau. Porque ele nem queria. Não queria, mas isso é graça, entendeu? Claro, pra amigos, né? Pra amigos. Pra pessoa que você não... Pelo amor de Deus, gente. Não vai mandar a foto do Pinta aí pra... Pra qualquer pessoa, não. Tá, não, tranquilo. Começa sempre com essa pergunta pra gente já se estressar. É bom, é bom. Não, mas eu falo sobre tudo. Mas é... É... O que as pessoas não sabem sobre mim? As pessoas não sabem muito da minha vida amorosa, né? E a verdade é que eu não... Não tem. Não amo ninguém. Ah! Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Não, mas é que, tipo... Eu não amo ninguém. É uma parte da minha vida que eu opto por não ficar compartilhando. Até porque envolve outras pessoas, né? E a gente sabe o que isso pode causar. Você falou no plural outras pessoas. Quer falar sobre isso? Sim, eu namoro três meninos. E um cara. Será que é por isso que não fala? Não, não, não. Mas, tipo... Falando, envolve terceiros, né? Nesse sentido que eu quis dizer. E eu acho que... A partir do momento que você joga essas coisas muito... Não tô dizendo que eu nunca faria, assim. Tipo, que eu, sei lá, esconderia algo. Mas eu opto mais por essa... Por ser uma pessoa mais discreta. É verdade isso, né? Você não compartilha isso, assim. É, não, mas... Mas tá namorando agora? Não. Não, tô solteiro. Ah, entendi. Porque falou do... De repente falou que manda nude. De repente falou outras pessoas. Tô começando a linkar as coisas. O quê? Você acha que eu sou um swingueiro? Não sei, de repente. Eu sou uma suruba. Gente, tô o vídeo inteiro aparecendo aqui. A etiqueta da minha calça. Olha só, que coisa. Mas vamos daqui. Swingueiro. É isso. Mas o... Então, eu gosto de ser uma pessoa mais discreta nesse âmbito. Porque eu acho que... Cara, num... Eu já vi tanta gente perder a paz por causa disso. Ai, sim. É puxado, é puxado. E aí, o negócio que eu falo... É, é uma decisão, né? Você expor isso pra sempre. É, claro. É uma decisão. E tem todo o direito de tomar ou não tomar. Talvez eu mude um pouco isso mais pra frente. Mas pode ser que daqui a cinco anos apareça casado com três filhos e ninguém nem saiba. Isso. Mas já disse o Black Eyed, se custou a minha paz, já custou caro demais. Então, assim, tem coisas que não dá pra voltar atrás. Então, eu tento tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, faz todo sentido. É verdade. É porque a partir do momento que você expõe... Não dá pra voltar atrás. Você tem que achar as consequências aí. Enquanto você tá ali. Mas não é também uma coisa que, tipo, né? É sobre esconder também, sabe? Mas é só sobre não ficar, tipo... Você tá postando o tempo todo. Tag de casal. Nada contra quem faz. Mas... Você é contra toda a internet, basicamente. É, então. Porque todo mundo faz. Eu não posso ter contra. Porque senão eu vou ter contra todo mundo. Vamos nessa. A Mariana Nolas, inclusive, conheci ela fazendo tag de casal. É mesmo? Ah, claro que não. Sim. É mesmo? Claro. Ih! O dia que eu te conheci, você tava gravando tag de casal? É verdade? É. Quando? Mas tudo bem, eu acho. Não, tá... Não, óbvio que tá tudo bem. Não, mas eu acho que tá pra pagar também, vai. É, você, o muçulmano... Ah, é verdade! Era esse vídeo! Lembra? Gente, me perdi muito. É porque teve uma vez, amiga... É verdade. Teve uma vez, amiga, que eu tava gravando... Foi a verdade. Foi esse dia que a gente se conheceu, mas eu não lembrava do conteúdo do vídeo. Que eu tava gravando com o muçulmano e com a Tata, né? Que eles são namorados. E eu tava com o Pedro. No caso, faz muito tempo isso daí. E aí, foi esse dia que eu conheci o Lucas. É. Mas eu não lembrava que a gente tava gravando uma tag de casal. E aí, olha só. Tava dois casais e eu. Não lembro porque eu tava nesse lugar. Não sei, não faço a menor ideia. Mas foi ali quem se conheceu, verdade? É, foi. E... Mas enfim, tipo, não vejo nada de errado. Não vejo nenhum problema. Acho que o amor é lindo. O amor tem que ser vivido. Tem que amar mesmo. Tem que amar todo mundo. Amar o maior número de pessoas que você conseguir na sua vida. Porque é bom amar. E o amor dura oito meses só. Então aproveite. E tem alguma outra coisa, Lucas? Tem. Tipo assim, que você... Puta, as pessoas não imaginam, talvez. Sobre você. Gabi, você que tá boa de pergunta, faz outra pergunta aí. Perguntei do nude, perguntei do relacionamento. Já se arrependeu de algum vídeo que postou? Ah, de uma semana pra trás eu me arrependo de todos. Tô brincando. Mas eu tenho... Assim, acho que... Não sei se cabe o arrependimento. Porque eu acho que cada parte da nossa trajetória é fundamental pra gente ser o que é hoje, né? Mas claro que tem... Mas fala a verdade agora. Ah, me arrependo pra caralho. Não, mas tem coisas que eu... Eu tenho um que eu me arrependo muito. Então... Tem alguns vídeos que a gente tirou do canal. É mesmo, Vila? Alguns. Mas é se arrepender por quê? Porque hoje você tem vergonha? Cara, não só de vergonha. Alguns conteúdos que não fazem sentido ou comentário que eu fiz super machista, sabe? Tipo, eu fiz uma piada, sei lá, transfóbica. Pessoal, mano, pelo amor de Deus, foi isso. Você não pode também querer se massacrar por uma coisa... Não, total. Claro, imagina que você não faça isso. Não, claro que não. Mas não é arrependimento. Você não tem como se arrepender de algo que... Você não tinha conhecimento na época, total. E a Gabi de hoje é outra, entendeu? Então não adianta você querer cobrar daquela Gabi que ela soubesse umas paradas que hoje você sabe. E ela não sabia. É, não, total. Mas que dá um nervoso de te ver. Já dá... Sabe aquela vergonha elétrica, ela some. Não é bom deixar esse tipo de coisa na internet pra perpetuar esse tipo de coisa, né? Sim. Esses seus comportamentos ridículos. Mas não é bom ter esse tipo de coisa, óbvio. Tipo, é bom... Tipo, todo tipo de propagação dessas coisas que a gente já foi ignorante sobre. É bom não ter, né? É bom ir lá e apaga mesmo. Melhor, né? Pra não causar uma dor de cabeça, o negócio. Mas é perfeitamente normal. Todo mundo já fez, todo mundo já... Eu, sabe, eu sou homem. Óbvio que eu sou um cara... Eu não sou livre do machismo. Sabe? Porque tá enraizado. Você não é, você não é. A gente tem essa porra. A gente carrega essa porra. E vai carregar ainda por alguns anos, né? Vão ser algumas gerações aí. Até, tipo, sabe, tá em pé de igualdade ali. Isso e outros preconceitos que a gente carrega e nem sabe, né? Sim. Mas que a gente tá lutando contra isso. Então, acho que o importante é isso. E... Não precisa arrepender, então. Então, eu acho que arrependimento não é a palavra. Vai ter... Óbvio que eu já falei muita merda. Todo mundo já falou. Mas já tirou algum vídeo do canal? Ah, já, porque... Mas não por isso. Porque não é um conteúdo que eu me identifico mais. Então, tipo, eu entendo que pra mim aquilo ali foi importante pra ser o que eu sou hoje. Fez sentido na época. Fez sentido na época. Mas como hoje eu não me identifico nem um pouco, uma pessoa que entrar ali e ver aquilo, talvez ela tenha uma visão de mim... Ela não consiga fazer essa distinção do que é aquele Lucas e o que é o Lucas de hoje, sabe? Claro. Porque talvez ela até te conheça por aquele vídeo, né? Sim, exato. A pessoa pode cair, não sabe quem sou eu e cai o primeiro vídeo que ela caiu é um vídeo de meio de cinco anos lá atrás. Ela vai ver um Lucas que não existe mais. Entendi, faz sentido. Que está morto, enterrado. Gostei. Tá, crush na internet. Crush na internet. Pode falar aqui. Toda vez ninguém tem namorado, ninguém é casado, ninguém tá namorado. Pode falar o nome de qualquer pessoa. Cara, crush na internet... Tem muita gente. Não, tem muita gente que eu acho muito bonita, assim. Calma. É... Mas tem que ser hoje ainda, que a gente tem horário pra acabar o podcast. Não, vamos lá, vamos lá. A gente só não tem... Vamos lá. Eu lembro de uma vez que eu fui num... Muito tempo atrás também. Eu fui num programa e eu falei... Me perguntaram, assim... Três meninas que eu achava muito bonita. E eu falei da Mari. Mas não era... Mas não é tipo... Curso, né? Tipo, nossa, eu quero namorar a Mari. Deus me livre. Mas quer, talvez? Vamos comer. Vamos fazer isso, vamos fazer isso acontecer. Mas é tipo... Eu lembro que eu falei da Mari, mas é porque a Mari foi uma pessoa que eu sei... Falando sério agora, que a gente falou de ser muito amigo, a Mari sempre foi uma pessoa da internet que... Por eu ter conhecido ela muito no começo, né? Tipo, 2016 foi o ano que as pessoas começaram a me conhecer de verdade. Foi o ano que eu conheci a Mari. É verdade. Então, tipo, ela foi a pessoa que eu falei... Tipo, eu falei, tá, a Mari é legal. É a Mari, é tudo a Mari e é a Mari. Nossa, achei fofinho. E eu lembro que na época que eu falei de você, você tava namorando ainda. Quando eu falei assim, não, e ela tem um namorado incrível também, ele também, eu acho lindo. Qualquer um dos dois serve. Vamos indo. Fechou. E é... Enfim, só porque... Isso é bem bonitinho de eu falar. Achei fofinho. Bem fofinho. Achei bem fofinho. Mas nossa, tem muita gente. Sei lá. É difícil fazer uma lista. Tem muita gente bonita hoje, né? Tem. Mas aí, é tipo, é como é meio... A internet faz com que a gente conheça as pessoas de maneira meio superficial. Sim. É difícil você desenvolver, de fato, um, sabe? Um crush numa pessoa assim. Mas estamos falando de beleza. É, é só superficialidade. E a gente não é nem, tipo, beleza, aparência. Mas, puta, essa pessoa, nossa, eu acho ela tão interessante, tão legal, né? Uma coisa engraçada que eu vou soltar aqui, mas que é piada, tá? Não é... É humor. Não é... É humor. Humor, a Mari. Que eu, é... Eu tava falando... Teve uma época que eu... Tinha uma menina que eu estava... Tem junto, né? Não, não, não estava. Mas estava, tipo... Flertando, flertando. É... Ah, tá. Só que aí, deu tudo errado. Porque, enfim, ela... Na hora que eu fui... Na hora que foi sair do... Do virtual. Do virtual. Ela simplesmente, tipo, falou... Ah, não dá mais, porque eu tô namorando. Caralho. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido, muito rápido. Mas será que não foi uma desculpa, hein? Um beijo pra ela, querida. Não, porque ela tá... Começou a postar fora, assim. Tipo, foi... Aconteceu de verdade. Será que a gente tenta dar uma stalkeada aí, galera? Eu não sou tão idiota, sabe? Vamos lá, roda. Não, não posso. Ah, poxa, já ia fazer uma coisa. Dá vontade.